Em Paranaíba, a polícia teve trabalho nesse fim de semana. O pessoal tentou lá jogar drogas dentro do presídio, por seria... Mas isso aí já tá virando piada, né, Julinho? No Brasil inteiro. E mais, no Brasil inteiro, entre aspas, né? Porque tem lugar que, dependendo do presídio que você chegar, é bala. E mais, teve também disparo de arma de fogo lá em Paranaíba. Jean Martins é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Jean. Manda, Jean. Boa tarde, Juninho. Boa tarde a todos em Paranaíba. Em ação rápida, a polícia prende dois homens que tentavam jogar drogas no presídio. O fato aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem, quando dois homens, ambos de 28 anos, foram flagrados pelos policiais que fazem a guarda do presídio tentando arremessar drogas no local. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por policiais da guarda externa do presídio, onde teriam visualizado dois indivíduos nas proximidades da penitenciária em atitude suspeita, os quais estavam trajando roupas pretas. E, ao serem notados pela guarda, empreenderam fuga em direção ao bairro Jardim América. Rapidamente, equipes policiais realizaram diligências pelo bairro e localizaram um dos autores, o homem de 28 anos, na rua Marco Antônio Rodrigues de Freitas, saindo da mata, estando de roupas pretas e sujo de barro. Ao ser dada a voz de abordagem, o mesmo de imediato confessou que era ele que estava tentando jogar o entorpecente no presídio e foi localizado dentro de sua cueca uma porção de maconha pesando aproximadamente 174 gramas e, em seu bolso, um pequeno invólucro pesando 13 gramas. O autor relatou que havia mais um indivíduo, um homem de 28 anos, que estava com um carro na rua Vereador Manuel Messias, aproximadamente 30 metros do córrego, sendo um fit ideia de placas de aparecida do tabuado. Carro este utilizado para levar os autores para jogar os entorpecentes no presídio. O referido carro foi localizado, porém, não havia ninguém próximo. Este se encontrava destrancado. Foi realizado busca no interior do veículo e localizaram um documento de identificação em nome do homem de 28 anos, no qual já tinha sido mencionado. Momento em que uma equipe policial ficou no local onde estava o carro e uma outra equipe foi atender um outro chamado de uma outra ocorrência, no bairro de Lourdes. Durante o trajeto, na rua Macrínio de Queiroz, foi abordado um indivíduo de roupas pretas, molhado e sujo de barro nas pernas. Apoio, apoio, apoio. Apoio, apoio. Obrigado.